Olha a vália! Arrut por... A mili. Vália cream em pé. E aí E aí E aí E aí Lola Não é tão havaiê dele A CIDADE NO BRASIL 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 Não deixo grossar Olha o leu ειou Não deixe O irmão é feliz O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Você quer dizer . . . . . . . . . Benja Ai, ai Ai, ai 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 Sua não回 limpia! Ai A Ai 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 Obrigado.